Um acidente envolvendo um caminhão-pipa do Departamento de Estradas de Rodagem UDR de Rondônia chamou a atenção para a situação precária de uma ponte, localizada na linha 1, a cerca de 10 quilômetros da área urbana de Colorado do Oeste. O veículo que transportava água para combater um incêndio acabou tombando na travessia da ponte, evidenciando a falta de manutenção da estrutura. O caminhão havia saído de Vilhena com destino ao distrito de Perobal, mas o motorista acabou errando o caminho e seguiu por uma rota alternativa até a ponte. Ponte esta que já foi alvo de denúncias por vereadores em razão de sua situação crítica. Moradores da região também afirmam que a ponte apresentava sinais claros de deterioramento, apresentando podres em várias partes, representando o risco para quem se utilizava dela para se locomover. Ao tentar cruzar a ponte, a fragilidade da estrutura não suportou o peso do veículo, resultando no tombamento da parte traseira do caminhão-pipa, enquanto a cabine ficou suspensa sobre um barranco. Dois servidores estaduais estavam a bordo do veículo, mas felizmente conseguiram escapar sem ferimentos. Para sair da cabine, ambos precisaram quebrar os vidros do caminhão, uma ação que foi crucial para evitar um desfecho trágico. Já que a cabine corria o risco de despencar. Imagens capturadas no local mostram a gravidade da situação, com a ponte visivelmente danificada e o caminhão pendurado, expondo o potencial letal do incidente. A situação poderia ter resultado em fatalidades, caso a cabine tivesse caído no barranco. Esse episódio traz à tona, mais uma vez, a urgência de ações concretas para garantir a segurança nas estradas vicinais de Rondônia. 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 Rondônia.